Olá pessoal, eu sou a prof. Cássia Reginato do Estratégia Saúde e vim trazer uma super dica para vocês para a prova da EBSER. A banca, instituto e IBFC surpreendeu todos os candidatos de odontologia em uma das suas últimas provas realizadas, cobrando arboviroses. Então saibam, arboviroses nada mais são do que doenças causadas por vírus que são transmitidos através dos mosquitos. A gente tem a dengue, a zika e chikungunya sendo transmitidas pela fêmea do Aedes aegypti. Vocês também têm como exemplo de arbovirose a febre amarela, que ela é muito importante sempre dentro do esquema vacinal, pois hoje em dia não se recomenda mais o reforço. E o que a banca cobrou? Cobrou manifestação bucal, mas lembre-se, dentro das manifestações sistêmicas essas doenças podem apresentar febre, artralgia, dores nas articulações, que pode incluir a nossa articulação temporomandibular, mialgia, dor muscular, náusea e vômitos. E na cavidade bucal a gente tem a presença de úlceras. Gostou da dica? Então siga acompanhando para mais dicas para essa super prova da EBSER. Até mais! Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto